Essa geração é o futuro da nossa nação, como vocês mesmos disseram, é aquela galera que nasceu a partir de 1995 e eles já nasceram hiperconectados, eles já nasceram no mundo digital, eles não sabem o que é um mundo sem internet. E além disso, eles têm um perfil próprio que eles gostam de exclusividade, eles exigem das marcas, das empresas, maiores responsabilidades sociais, ambientais e eles também têm um perfil mais empreendedor do que as outras gerações. Então eles têm essas características bem próprias deles e quando a gente transforma isso para o mundo da alimentação, eles têm essa rotina super agitada, que eles vão para o trabalho, eles fazem estágio, eles têm prova, eles têm que correr para a faculdade. Então eles procuram produtos que tragam essa praticidade para a vida deles e que sejam produtos fáceis de preparar e consumir e é isso que as empresas precisam pensar, entender essas necessidades desse target específico e oferecer produtos ou serviços que se encaixem nessa rotina agitada deles.